Hoje eu vim falar sobre qualidade e preço. Vim trazer um joguinho pra vocês de serra-copo completíssimo, bom e barato. Acho que é isso que todo mundo quer, comprar uma coisa boa e pagar barato. Então a gente achou um jogo aqui bem bacana que vai servir vocês. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre ele, gente, não esquece de inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo. É super importante pra que eu consiga manter o canal e trazer mais novidades aqui pra vocês. Bom, esse então aqui é um joguinho da MTX. Eu adoro as ferramentas da MTX. É uma linha profissional de boa qualidade e tem um preço super justo. Bom, esse jogo, ele vem serra-copo desde a 19 até a 127. Pra quem usa bastante serra-copo, sabe que as maiores são bem difíceis de encontrar. Principalmente se for comprar elas individualmente. No jogo sempre vem ali até no máximo 72, 74 e não se encontra muito as grandes. Então esse joguinho aqui também, além de tudo isso, ele vem bem completo. Ele já vem com a guia, né? O suportezinho com a broca. Que você já pode pegar o joguinho, colocar na sua furadeira e já sair furando o que precisa. Então é bem prático, não precisa ficar comprando peça em vários lugares. Vamos abrir ele aqui pra vocês verem que bacana. Aqui atrás, só pra eu falar pra vocês da embalagem. Ele tá falando que ele serve pra madeira de compensado, madeiras normais, MDF e é utilizado na madeira. Tomem cuidado sempre na utilização, porque quando a gente vai usar uma furadeira é sempre bom tomar um cuidado, cuidado com a velocidade, porque isso é super importante pra durabilidade da sua serra-copo. Não acelere muito a velocidade da sua furadeira. Isso vai dar uma vida útil maior aqui pra suas peças, tá bom? Deixa eu virar ele ao contrário, senão vou abrir e vai cair aqui. Vamos lá. Bom, olha só como ele vem, gente. Aqui, vê se vocês vão conseguir ver. Ai, derrubei a chavinha Allen aqui. Bom, mas ele vem aqui com todos os suportezinhos um dentro do outro. Aqui a gente vem com o aparadorzinho ali pra você fazer o furo, o guia, né? Colocar o guia. E aqui a gente já vem com o suporte pra serra-copo menor e o suporte já pra serra-copo maior. Por isso já vem a chavinha Allen pra você fazer a troca, tá? O suporte não pega todos os tamanhos de serra-copo, por isso que às vezes é necessário você trocar. Então, olha só. Essa aqui é uma da serra-copo. Olha como o material dela é grossinho. É uma serra-copo muito boa, resistente, porém ela só serve pra isso, tá? Pra madeiras, MDFs e compensados. Não se usa para metal. Se você for utilizar para metal, você vai ter que comprar um outro tipo de serra-copo, uma outra marca que vai te atender. Porque existe hoje no mercado o serra-copo multimateriais. A Bosch é a Starret é, então você pode comprar ela. Porém, sempre individuais. Você nunca vai conseguir um joguinho assim de qualidade e que te atenda com tantas medidas igual esse daqui, tá? Então, você tem que saber só o tipo de material que você vai usar, tá? Bom, gente. Então, é um joguinho bem completo. É um jogo que vale a pena. E o valor dele... Deixa eu falar pra vocês aqui quanto que ele sairia. Ele sairia por volta de R$90 a R$120. Então, pra quem usa todos esses tipos de serra-copo, vale a pena. Porque hoje só o suporte ele vai sair por uns R$30. Então, você teria que ter dois. Já sairia R$60 só o suporte. E aí, depois mais todas essas medidas de serra-copo, tá? Então, assim, fazendo as contas, vale bem a pena. E pagar barato pela qualidade também, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!